Turminha, olá! Aqui de novo mais uma vez com as nossas dicas quentes para a prova da OAB sobre direito civil. Ânimo, pega aí o papel, anota aí e vamos dar sequência. Olha só, olha para a telinha, o que a gente vai trazer hoje para vocês? Uma discussão que volta e meia cai em prova que diz respeito sobre o vício redibitório e o erro de negócio jurídico. Bom, vamos lembrar um pouquinho do que consiste o vício redibitório. O vício redibitório está lá no artigo 441 do Código Civil e ele diz o seguinte, né? Que uma coisa recebida como objeto de contrato, ela pode ser recusada se ela contiver um vício. Esse vício tem que ser oculto e tem que tornar a coisa o quê? Imprópria para o seu uso, para a sua destinação, para o fim é que ela se destina ou que pelo menos diminua o seu valor. Moral da história, se eu comprei uma coisa e a coisa possui um defeito oculto que diminui o valor dessa coisa ou inviabiliza para a sua destinação, ela possui um vício oculto. Mas veja só, não é um vício qualquer, é um vício grave que realmente atrapalha o quê? A sua destinação, o objetivo para o qual eu comprei aquela coisa ou que pelo menos vai diminuir o seu valor. Ok? Isso é a hipótese de vício redibitório. E erro de negócio jurídico? Erro de negócio jurídico, volta para a telinha, erro de negócio jurídico ocorre na seguinte situação. Quando eu tenho uma pessoa que é um dos lados que está pactuando o contrato e que nessa hora de fazer essa pactuação do contrato, ela faz de uma forma que ela leva o outro pactuante a ter uma equivocada, uma errônea noção da realidade. Vamos tratar do exemplo para as duas hipóteses? Por exemplo, se eu decido comprar um quadro de um pintor famoso, tá? Do Monet. Se eu comprar o quadro do Monet, eu estou crente que estou comprando o quadro do Monet. E vai que uma semana chega até mim um especialista em artes e fala Olha, seu quadro é lindo, sua pintura é linda, a sua réplica é maravilhosa. E eu digo, como assim? Ele é. A sua réplica do Monet é maravilhosa. Eu, não, mas eu comprei um quadro do Monet. Não, você comprou uma réplica. Moral da história, para essa hipótese ocorreu o erro de negócio jurídico. Porque eu comprei uma coisa pensando ser outra. Eu tive uma falsa noção da realidade. Eu esperava, olha para a tela de novo, eu esperava estar adquirindo uma pintura do Monet quando, na verdade, eu levei comigo uma réplica. Por quê? Porque eu fui induzida ao erro. Porque eu fui realmente enganada. E erro de negócio jurídico não tem nada a ver com vício redibitório. No vício redibitório, eu verdadeiramente adquiro aquilo que eu pretendo. O que acontece é que eu compro uma coisa viciada. Portanto, nunca confundi o vício redibitório com o erro de negócio jurídico. Eu coloquei um exemplo na telinha também para vocês olharem aqui. Exemplo. Adquirir um animal de corrida. Se eu adquiro um animal de corrida que ele tem uma poléstia respiratória, gente, esse animal se destina para essa situação? Não. Esse animal, ele é verdadeiramente para essa hipótese defeituoso. Qual animal de corrida vai conseguir correr, vai conseguir competir se ele tem um problema respiratório? De jeito nenhum, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu adquirei um produto com vício redibitório. Diferente se eu falar, se eu comprar esse mesmo animal aqui, tá? Animal de corrida. Se eu adquiri esse animal de corrida, mas se for para o abate, que diferença isso vai fazer? Ele não vai ser abatido? Portanto, o fato dele ter essa moléstia não vai inviabilizar o objetivo para o qual eu adquiri a sua utilização. Portanto, na segunda hipótese, não vai ver o quê? Vício redibitório. E também não em ar que se fala em erro de negócio jurídico. Nas provinhas, o que é cobrado normalmente, ou eles abordam vício redibitório e colocam um exemplo de erro de negócio jurídico, para induzir vocês ao erro, olha o trocadilho aí, ou eles fazem o inverso. Então, fique esperto aí que o vício redibitório é um vício no produto, mas você adquire exatamente aquilo que você pretende. Enquanto que o erro de negócio jurídico, não. Você compra de coisa adversa daquela que você pretendia, porque você foi levado, induzido ao erro, tá bom? Espero vocês na próxima dica. Vamos lá com bastante ânimo e até lá!